Então eu vou começar pelo mestre. Mas vamos fazer um a um em quadro. Um a um em quadro e depois sai todo mundo aqui. Sai todo mundo aqui. Sai todo mundo. Depois vai rapaziada dos outros mestres. Tudo é mestre aqui, né? O moleque é saco de mar, né? Quarenta anos de música na onda, no mínimo. Fica aí, ó. Aqui que a gente já volta. Calma. Vocês não esperavam, hein? Quarta-feira do Canto Canto. É quando vocês enxergaram isso, hein? Já viram o programa, televisão? Não, né? Então a gente vai te dar um DVD. É, vamos pegar um DVD. É só culinária de... de guerreiro, de solteiro. Vamos fazer o primeiro? Larica Total surgiu quando eu casei com a Dri. Nós casamos e nenhum dos dois sabiam cozinhar. E aí, um belo dia na nossa casa, que tem uma cozinha micróbia, que também acho que influenciou bastante na história toda. Tipo, uma cozinha de barco. Aí eu comecei a apresentar um programa pra ela. Tipo, ah... O que que teremos hoje no Larica Total? Consiste sempre em abrir a geladeira e inventar uma comida pra saciar nossa fome. E aí a gente começou a brincar na cozinha de se arriscar a fazer comida, coisa que a gente nunca tinha feito ou tinha feito muito pouco. E aí, algumas vezes, assim, o Tel, a gente não tinha... A geladeira tava vazia. Ou não tinha... Tinha pouca coisa. Ou a gente tava com muita fome. E aí a gente tinha que inventar coisas com o que tinha em casa. E aí o Tel trouxe essa coisa de Larica Total, né? Por... Até que um dia que a parada já... A brincadeira já tinha ficado mais divertida e encorpada, eu sentei no computador e escrevi um e-mail pro Caíto, que é diretor e roteirista do programa, um dos diretores, e falei de um curta-metragem hipotético que a gente faria e que o Caíto ia ser o apresentador e que seria o Larica Total. E era um curta-metragem que consistia em fragmentos de um hipotético programa de TV e tinha alguma conotação de doideira, de larica, de... do cara que fica super criativo, por assim dizer. E, enfim, faz da precariedade um show, né? Eu acho que passa por isso, né? Bom dia, amigo, bom dia, amiga! Vamos celebrar a vida! São seis horas da manhã e vamos preparar a nossa janta de hoje, galera. Nada como um banho restaurador. Vamos botar um teleprompter aqui, hein? Profissionado. Vou comprar um teleprompter no BH. A gente pode fazer um umidade pra ele. Não sei se fica tão bom. Porque é legal mesmo... O texto é bom... Você lembra, você improvisa em cima... É uma coisa assim... Bom, Larica Total. Larica Total começou com aquele famoso e-mail de Terence. Problema pra mim, né? E esse e-mail era isso. Era ele já contando a história. Já tinha o nome Larica Total no e-mail. E era pra ser apresentado por mim por razões óbvias, né? Isso não aconteceu. Bora! Voltou! Relaxa! Alonga! E vai! Ai! Deixa instalar! Deixa instalar! Porque agora você vai entrar num outro nível. O nível de recebimento da comida. É a energia que vai entrar dentro de você. Uma energia linda, maravilhosa, que você produziu. A ideia desse personagem era ele fazer um programa de culinária dele. Então o programa, na verdade, Larica Total, a ideia era que... Era um cara tentando fazer um programa de culinária. E não um programa de culinária provavelmente dito, entendeu? Só que aí tinha que produzir isso, né? Então a gente foi fazer os testes de elenco. Começar a ver se a gente achava alguém. A ideia do teste de elenco era um cara chegando... O Paulo chegando da noite, já chamava Paulo, assim. Antes do livro do Paulo de Fenthaler, já chamava Paulo de Oliveira, o personagem. A ideia era ele chegando em casa de uma noite, assim, e tal, e fazendo uma coisa pra meio curar ressaca, fazer uma comida. E com textinho, e com tudo. Aí não rolou, cara. Tipo, a gente filmou com, sei lá, cinco caras, eu acho. Nada rolou, assim. Nada. Tipo, não deu vontade nem de botar pra dentro do computador, assim, pra montar, sabe? A gente já tinha visto que não tinha rolado. Aí nessa de escolher os atores, eles entraram numa de fazer uns testes, umas coisas assim, chamavam algumas pessoas, acho que fizeram com algumas. E não tava rolando, parece, tava meio arquivado. Ficou aí uns seis meses nessa onda, sei lá, cinco meses. E até que um dia eu já vinha alugando eles um pouco, assim, e um dia eu falei, cara, tem um cara que eu conheço que tem que ser o cara, entendeu? Assim, tipo... Aí eu fiquei de descolar porque eu não tinha o telefone e era o Paulo, né, esse cara. E eu sei que eu encontrei com ele um dia e falei, meu irmão, tem uma parada aí pra você. Já cheguei, assim, nessa coisa legal, assim. Aí tem uma parada pra você aí. Não, qual é, não sei o quê. Porra, você quer ser ator de novo, não? Porque tem um programa aí, vai fazer um programa, não é? Um programa de culinária. Aí nessa ele falou, pô, fala pra eles me ligarem. O Paulo já, na loucura dele, assim, já... É isso, eu penso nisso já há um tempo. Vai ser, vou fazer ótimo. Se empolgou pra caramba, mais do que eu achei que ele fosse se empolgar, a princípio, já de cara, assim, sabe? Tava num momento bem-humorado, também a gente tava num bar. Aquele bar lá, festivo, né? Ali do lado de casa. Quando contaram a ideia pro Paulo, o Paulo ficou animado de voltar a ser ator num projeto assim, sabe? Acho que ele entendeu o espírito que o Daniel explicou bem pra ele, que era uma galera parecida com ele, que era uma galera maluca também, que não era uma coisa que precisava de um ator inteligente que nem ele, um cara que tivesse inteira do processo, assim, e tal. No último teste, acho que teve o Adnê e teve um outro cara, e tinha o Paulo, acho que eram três que a gente ia fazer por dia, eu não lembro direito, mas acho que era isso. Aí a gente fez o Adnê, fez mais um cara, e ficamos esperando o Paulo, e o Paulo não veio, assim. Bom, eu como morador do bairro de Santa Tereza, eu frequento muito o Botiquinho da Esquina, que no caso é o Barro do Gomes. E um dia o Dani Cabereira, o mais conhecido como Dani Castanheira, ele me disse assim, tem um pessoal amigo meu que tá fazendo um programa que é a tua cara, que eu tô achando que é você que tem que fazer esse programa e tal. Aí eu falei assim, que ótimo, por que eles não me ligam logo, pra gente começar a gravar logo esse programa? E aí ele, não, eles tão vindo aí, fazendo uns testes, não sei o quê, patatá, 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 e aí isso passou uns três meses depois, o Felipe me ligou pra fazer um teste, mas eu cheguei atrasado nesse teste, e aí eles não, aí ficou por isso mesmo, ficamos de marcar um novo teste. Quando a gente desceu com as coisas todas já arrumadas indo embora, o Paulo chegou de golzinho, assim, com umas roupas que ele tinha trazido, e desceu do carro, a gente descendo com a câmera, eu e Caíto, assim, já indo embora. A gente falou, pô, cara, acabou de acabar realmente e tal, ele, pô, já pude chegar agora, eu tava em Terezópolis resolvendo umas paradas, né? A gente achou aquilo muito engraçado, pô, o cara tava em Terezópolis resolvendo umas paradas, e tipo, pô, isso daí já tá com 50% na frente da galera. Marcamos um teste lá em casa, o Felipe chegou lá em casa com uma câmera, uma câmera pequena, uma câmera qualquer, e com um pacote de macarrão e um pacote de salsichas na mão. Ele falou assim, cozinha, e eu também não sei como fazer isso. Eu falei assim, tá bom. A câmera do Felipe me seguindo, eu quase não falava nada, era um tiro no escuro, assim, né? Fomos pra cozinha, inclusive cozinhar, eu olhava pra câmera de vez em quando, quer dizer, já tinha todo um espírito ali do solitário, solteiro solitário, né? E aí, depois desse teste, a gente assistiu aqui um corte de, sei lá, 40 minutos, eu, Felipe Caíto, e a gente falou, caralho, é esse cara, ele tinha uma parada, ele parava, e isso acabou não entrando no programa, mas tinha um momento que era já muito Paulo de Oliveira, e muito lindo, que ele tava cortando cebola, ele parava e botava a mão no olho, assim. E em silêncio, ele olhava, quando eu corto cebola, não choro, eu me emociono. Aqui a gente falou, é isso, é esse o espírito. O que a gente precisava era disso, do cara ter essa experiência com a cozinha mesmo, e ele viver a experiência na nossa frente, sabe? Mesmo tendo o lance do texto e tal, o que a gente filma sempre é a nossa experiência com aquela receita ali, sabe? Esse jeito de fazer surgiu ali, eu e Paulo, assim, fazendo um macarrão com salsicha mesmo. Isso aqui é o símbolo do cozinheiro moderno. Cebola estragando na verdadeira. E a gente foi botando música, botando músicas, tinha músicas ótimas, teve até uma música, eu lembro, nunca vou esquecer, que deu, assim, uma das... que pra mim ainda é, assim, a cara do Larica Total, assim, certos acasos que talvez não por acaso se encontrem, assim, poeticamente, até na imagem. Tem alguns momentos, assim, principalmente quando ele fecha e filma a comida de perto, sabe? Dá um close na panela de água fervendo. Eram duas manchas de óleo que não se misturavam na água, obviamente, aí ficavam boiando, close nelas. Uma música do Arrigo Barnabé linda, com aquela água borbulhando, aquelas bolas de óleo separadas. E a música dizia... E não se esconda tanto, pois o seu corpo chama um outro corpo solto sobre o seu que eu vencei é... é... Aí as manchas, pum, se encontram. E isso, eu lembro desse momento, o momento ficou marcado, assim, nesse dia de construir esse piloto, né, esse programa zero. E isso ficou marcado pra mim. Então até hoje eu sempre tento recuperar, que nem aquela primeira dose perdida, né, tipo assim, recuperar aquele barato da primeira vez. e esse matéria foi editado e alguns dias depois eles ligaram dizendo que era isso. A gente falou, bom, agora vamos fazer o primeiro. Aí foi o Franco Totoflex, que foi o primeiro programa, que aí tinha tudo completo e aí realmente o formato se fechou ali. Assim, quando terminou o primeiro, que foi difícil terminar, quando terminou, falou agora, beleza, agora a gente tem um e temos que fazer 24 desses, assim. Vamos, vamos, vamos. Chuveirinho, 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 chuveirinho... No início a gente tinha uma insegurança, assim, nos dois, três primeiros, até quando a gente teve a ideia de fazer aquele stop motion da cozinha, a gente tinha uma insegurança, assim, do... Caralho, dá pra fazer, não é muita loucura fazer isso, não, não vamos fazer, a gente não tem grana, e a equipe é esse esquema de guerrilha. E a gente, quando a gente... Eu acho que é muito um Marco, assim, quando a gente terminou aquela gravação, a gente falou assim, caralho, dá pra fazer qualquer coisa, né? E aí todo mundo falou, cara, dá pra fazer qualquer coisa, né? A gente viu que, na verdade, isso era uma vantagem, sabe? Podia fazer de vários jeitos. O do Mosse, por exemplo, quando foi pro ar, ou quando saiu daqui, a gente olhou pra ele e falou, pô, a gente destruiu o nosso formato. Mas tudo bem, porque semana que vem tem outro, sabe? E tem outro, tem outro, e aí eles vão ficando cada um com uma cara, sabe? Nosso formato não é tão fechado, assim. O nosso formato, eu acho que é ser aquela galera ali fazendo daquele jeito. Esse é o nosso formato. Olha só que lindo! Olha só que maravilha! O Larica tem muito isso, assim, não é um fazer de qualquer jeito, muito pelo contrário, é fazer a qualquer custo. Evitando frases de efeito, mas o Larica total, eu acho que o esquema dele é esse. Não é fazer de qualquer jeito, é fazer a qualquer custo. Então, as coisas acontecem, né? A gente vai morrer aqui dentro. Equipe de jovens morre em filmar de Santo Teremo. E aí a gente meio que perdeu o limite, assim. A gente tem a ideia e aí dá um jeito de realizar aquela ideia da melhor forma possível, com a menor grana possível. A gente foi construindo esse universo com erro, com tractana, com lâmpada presa em cabo de vassoura, refletor de piscina, enrolado no silver tape, enfim, todo tipo de coisa, com a desculpa de que não foi a gente. Foi o Paulo de Oliveira que fez daquele jeito e ele não sabe fazer direito. isso é muito bonito. É muito bonito. É muito bonito. Um, dois, três... É porque, assim, é televisão, né? Então, assim, as pessoas, então, sempre vão ter uma... uma ideia do que seja assim, ah, será que tem uma galera, uma produção por trás? Será que aquela cozinha é um estúdio? Será que isso custa dinheiro? Será que é tudo pensado? Aquela mesa feia? Tipo, a mesa, que eu dei um exemplo, não foi pensada, digamos, mas ela foi aceita. Ela falou assim, não, é essa. Algumas coisas a gente produziu, naturalmente. A gente foi e fez e teve uma produção e teve um desgaste, mas outras coisas foram incorporadas. Tipo, a faca Total Flex, né? Que tava lá. A gente falou, porra, essa faca. Tinha outras facas. Mas a gente falou, não, é essa. Há sempre por perto, maravilhosa, faca Total Flex. Faca Total Flex tem a sua. Agora, o apartamento é velho. Apartamentinho, São José Tereza. Apartamentinho de 50 anos de idade. Marbro e preto. Não tem água sanitária que tira aquilo. Faz parte, sabe quantos milhões e milhões de pessoas vivem em apartamentos assim? Né? Muita gente. Então as pessoas se identificam. Deixe-me dar uma olhadinha aí, cara. É muito mais alegre o texto, porra. Tem falas no roteiro que são ditas exatamente como tá escrito ou mais ou menos parecido. E fora, eu comecei a improvisar muito, assim. Comecei a jogar minha emoção na hora. Então tem muita piada, tem muita cera do Larica que foi criado. Ou acordando de mau humor. Ou porque passei a noite fazendo amor. Ou porque passei a noite brigando com a namorada. Ou porque passei mal dormido. Ou porque passei mal. Ou porque tava com febre. Tem gravação completamente. Nada inspirado. Pra mim, não tô afim de gravar. Porque tem essa, né? Tem dia que você não tá afim de trabalhar. Tem que trabalhar. Tem uma equipe dentro da sua casa, no estúdio, na rua. Você tem que gravar aqui. Você não pode perder a gravação. Então, às vezes, eu perco a inspiração. Perco. Esqueço do que a gente tá falando. Aí eles começam a conversar. No meio de uma conversa, a gente tá conversando. Não, é assim. É isso também. Alguém falou alguma coisa. Eu já olho pra câmera e já digo assim. Então, rapaziada. E já mando aqui. Não vou preparar como é que eu vou dizer a fala. E aí, o que a gente tenta fazer são linhas de improviso pro Paulo. Porque o programa tem muito improviso do Paulo. E isso, eu acho que a espontaneidade vem toda daí. Então, o nosso roteiro acaba sendo... Caminhos pra ele fugir quando ele tiver essa ideia, sabe? Então, a gente tem os temas que a gente pede pra ele dar. Todos os temas. Até porque, enfim, na hora de montar tem que ter uma lógica. Mas o texto quase nunca é exatamente o que a gente escreveu. As ideias são quase todas o que a gente pensou. Mas o texto, assim, nunca é decorado. E se fosse, seria um outro programa também. Você vê que derreteu. Derreteu. Olha que bonito. Porque aquela história no Lica Total, quando você olha assim, parece um grande improviso. Mas, na verdade, tem um trabalho enorme ali de controle desse improviso, entendeu? Pra que você possa improvisar em cima de uma base que já vai te dar um suporte pra você não ficar tão... à mercê da tua improvisação. Aí, a sua ida pra filmar um larica é uma ida de peito aberto, assim, pro que acontecer, assim, sabe? Até querendo que aconteça, sabe? Várias vezes. Nossa câmera... Nossa câmera moderna do... Câmera na mão. Câmera na mão. Já foi, né? Cheira de pum que tem esse frango. Caralho. Sentiu? Que bateria é você? Cara, esse frango aí já foi pro buraco, hein? Caralho, ele tá fedorento pra cá. Caralho, bicho. Vem a validade dele. Nossa! Puta que... Sente aqui. Olha, gente, liga a câmera, liga a câmera, liga a câmera. Tá ligado, tá ligado. Olha o seguinte. Isso aí é cheiro de estragado. Caralho. Bicho, tá... Olha aqui. Acontece nas melhores famílias. Frango! Tá estragado! Vamos atrasar hoje o Lariga Total, hein? Voltamos no final da tarde. Corta! Caralho, bicho. Não, vamos fazer um dinheiro. Vamos processar o supermercado. Não, cara. Foi dormir na minha casa e cortaram a luz. Ah, é? É. A gente, de cara, não queria fazer... Tinha-se certeza de não querer fazer assim... Ah, vamos só zoar. Vamos botar tudo aqui, bateu, e assim, a comida, a Lariga Total... Sacou? Essa palhaçada assim... Ah, é só uma zoação. A gente achava que isso era caído. Então a nossa ideia era, pô, já que a gente vai fazer alguma coisa de cozinhar, pô, vamos pesquisar e vamos ver qual é essa culinária de guerrilha, realmente. Vamos ao maravilha de hoje. Hoje você terá uma revelação... Hoje você... Hoje você terá uma nova revelação na vida. Você vai aprender a fazer, junto comigo, um arroz. Programas de culinária convencionais... Você olha o prato, morre de vontade de comer, mas sabe que é impossível você fazer um igual. O Larica, você olha, você fala, caralho, isso deve ser gostoso. E, pô, não é difícil de fazer, eu acho que eu faço melhor do que esse cara. A gente tá fazendo um budu de batata, tá certo? Um budu positivo, um budu super alto astral. Um budu... Olha aqui, moleque. Tá realmente parecendo uma arciana essa batata. O Paulo é um cara possível que tá ali só pra te mostrar que, cara, é impossível cozinhar, na verdade. As coisas só são difíceis enquanto você não sabe fazer. Ninguém vai ensinar a fazer macarrão alho e óleo num programa de culinária que eu nunca tinha visto. E é uma informação que muita gente não tem, né? Você fala pra uma pessoa que nunca cozinhou que tem que refogar ou que tem que gratinar. Você fala pro cara aí, então gratina. O cara não sabe o que que é gratinar, refogar, aflambar. Porque a gente não quer fazer um programa de culinária pras pessoas contemplarem, sabe? Olhar e falar, porra, esse prato é maneiro. Não, a gente quer fazer um programa que eu olhe em casa e falo, caralho, vou fazer esse prato e vou fazer mesmo, assim. Ninguém morreu! Ninguém morreu! Ninguém morreu! O programa de culinária sempre foi muito chato. Parece uma cirurgia, né? Estamos aqui fazendo uma coisa muito silenciosa. E cozinha geralmente é o lugar da festa. Da bebida, da comida, do amor, do calor, da natureza. Não quer filmar a equipe? Não, nem se a equipe entrar uma vez. Não pode? Não querem? Então o larica traz, dá uma horizontalidade. O cara não se sente acuado, né? O jovem que nunca assistiu o programa de culinária, ele passa a assistir porque ele tá vendo que é um cara que não sabe cozinhar como ele. Então ele acha engraçado, assim, pô, com um pedaço de alho e uma cebola e dois ovos, a gente faz um almoço. Faz. Porque é o que tem. Essa é a guerrilha do dia a dia, né? Olha aí, cara! É, garoto! Eu aprendi a cozinhar com larica total. Tipo, não sou um grande cozinheiro, mas também não passo fome. Entendeu? Cortar tudo. É uma questão de iniciativa. E eu acho que esse foi o grande lance que Paulo trouxe também do carisma dele. E desse personagem que vai fazer mesmo e fala pra você assim, faz também, olha como é que eu faço. Pô, ele corta tudo com a faca de pão porque só tinha faca de pão, entendeu? E aí uma vez a gente recebe um e-mail de um cara agradecendo a gente ter colocado a faca de pão no status que ela merecia, aquele status de estrela. Porque ele sempre foi o companheiro da faca de pão dele, quer dizer. O larica começou a se aproximar muito mais da vida das pessoas do que propriamente de um programa de culinária tradicional padrão. todo mundo tem que chegar e falar de pão. Desde o carro. Sobre o trevo há cem por ora, ó meu amor. Só tens agora os carinhos do motor. Você está o tempo inteiro dando uma topada Ou, porra, sei lá Andando de meia furada E não tem dinheiro no banco E, puta, não consegue alugar um apartamento Para viver Sei lá, mil adversidades que Acho que a Lourica quase que revela um segredo Que é, ó, é isso aí Não é aquela palhaçada da novela Que todo mundo é insípido e perfeito Porra, põe o pé no chão e ao mesmo tempo fala Foda-se para os critérios Foda-se para o politicamente correto Onde é viver, cara Porque a vida é curta Onde é se divertir Onde é acreditar Onde é inventar uma parada Não é querer viver que nem numa novela das oito Sei lá Quem é seu público-alvo? Sei lá, quem é meu público-alvo? Vou fazer isso aqui Tomara que tenha, sei lá Um milhão de pessoas Parecidas comigo Ou que enxerguem alguma coisa legal Nisso que eu fiz e tal Agora ficar pensando quem é essa pessoa Para não incomodar ela, sabe? Vamos fazer uma coisa que é para ela E que ela não ache ruim, sabe? Faz o menor sentido, sabe? Aí eu acho que nesse sentido É que a gente fez alguma coisa diferente, assim Na televisão criou-se essa ideia de que tem que fazer a coisa mais simples possível Porque senão o cara não vai entender E pô, isso é um grande caô É uma mentira isso Isso é uma parada para o cara fazer qualquer coisa, de qualquer jeito Fazer a coisa mais superficial do mundo Porque ele pode replicar E aí ele vende essa ideia de que as pessoas em casa não vão entender e tal Que é uma mentira Então o Larica todo ele ficou baseado nessa brincadeira Assim, as coisas são ditas, mas de maneira sutil, entendeu? Tudo que é muito marcado e tal A gente não coloca, assim É aquela história de explicar a piada, né? Então eu acho que o Larica incorpora muito isso Se aproxima das pessoas como elas são, né? Sem máscara, com menos maquiagem Tentando construir um mundo que não existe, assim Então eu acho que a identificação da galera é por aí Você que é um amador, não é, cozinha? Ele fala de um jeito de encarar a vida Ele fala de sobreviver e ser feliz com aquilo que tu tem Ir positivo e ir pra frente Ao mesmo tempo sem nunca se conformar Sem nunca desistir do seu sonho Fala da sociedade Cada episódio tem um tema diferente Então, como ele é um programa que a gente usa pra falar de muita coisa Falar dele é falar de muita coisa Então o que eu queria falar dele é que ele fale de muita coisa E se eu for ficar falando disso, eu vou falar muito de muita coisa O Zé é igual aprender a nadar Tá entendendo? Igual aprender a nadar Você não vai pegar e já sabe nadar, sair nadando borboleta Ou com o filho, mesma coisa Você não sabe? Você já viu alguém fugindo de tubarão nadando borboleta? Hein? Não, não, não! Tá entendendo? Não, não! Vamos lá. Let's go, let's go, little sweetheart That's what we can always be together Come on, come on, let's go again Let's go I love you so dear And I'll never let you go Come on, baby, so Oh, pretty baby, I love you so well Let's go, let's go, let's go, little darling Tell me that you never need me Come on, come on, let's go I love you, baby, 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 baby Well, now, swing, swing, baby Let's go, let's go, little darling Come on, come on, let's go Come on, let's go Come on, let's go and do it again Come on, let's go and do it again Come on, let's go and do it again Come on, let's go Estou vendo o carro do porto Vamos, crianças Nem o carro do porto Nem o capitão Marvel, meu querido Nem o capitão Marvel Então nunca fujo do tubarão Pintou do tubarão, vai no crau Se eu lembrar de mais alguma coisa Eu falo no DVD 2 da segunda temporada Mais importante, assista o programa Sai do extra, vai ver os episódios Beijo